Atendendo a reivindicação do governador Wilson Martins, a presidente Dilma Rousseff antecipou para maio o leilão dos 20 lotes da bacia do sedimentar do Panaíba para exploração de gás natural e petróleo, sendo que 13 lotes são do Piauí e 7 do Maranhão. O governo tinha oficializado no dia 11 de janeiro sua intenção de realizar a 11ª rodada de licitação para concessão de áreas de petróleo e gás natural, publicando no diário oficial os 172 blocos que irão a leilão. O governador Wilson Martins afirmou que todas as grandes empresas petrolíferas estão interessadas em participar do leilão dos lotes do Piauí. Entre as empresas interessadas em participar do leilão está a Barra Energia, o Renato Bertani e os bilionários Aik Batista e a Petrobras com suas empresas parceiras e a Sêneca. O coordenador de comunicação social do governo do estado, Fenelon Rocha, afirmou que a procura pelas áreas do Piauí é grande porque é mais barato explorar petróleo e gás natural na bacia sedimentar do rio Panaíba do que em alto mar.